E aí galera, beleza? Aqui é o Moreno de novo e dessa vez eu vou gravar minha reação ao assistir ao vídeo da batalha de rap entre um torcedor do Bahia e um torcedor do Vitória gravado pelo canal Desimpedidos. Se você não conhece, o canal Desimpedidos é uma página que fala sobre esporte e humor ao mesmo tempo. E às vezes eles fazem essas batalhas de rap e eu vi algumas, são bem legais. E como eu sou baiano e como o vídeo saiu hoje, eu vou gravar minha reação e ver se ficou bom. Então, vamos lá. Não adianta quem disse, já disse, isso é tolice. O V de vocês não é de Vitória, é de Vice. Vice, ano após ano. Enquanto o Bahia é Barril, o maior campeão baiano. A gente tem dois brasileiros, seis não tem nenhum. O 5 vira, 10 acaba. Bahia 10 a 1. Vice, história. Você não é o meu maior rival. E sim um esporte que tem título nacional. Qual título importante você contabiliza? Não dá pra discutir com quem não tem estrela na camisa. Pra mim a maior ironia da história é um time como vocês terem o nome de Vitória. Uma ação mais velha, por favor, renove. Falando de um jogo de 1939. Se a gente for falar de 2000 a 2010, o timeco do Bahia não chega aos nossos pés. Foram nove estaduais e olha só que ironia. Em cinco dessas finais o vice foi o Bahia. Anos 90 também foi a nossa hegemonia. Seis baianos, uma Copa Nordeste, em cima do Bahia. Uma das melhores divisões de base do país. Revelamos craques como Bebeto e Davi Luiz. Pampeta, Tina, Hulk, Fábio Costa. E vocês revelaram quem? O Bobó, a grande bosta. Temos os mais jústis, torcedores baianos. Popó, cumpra de Washington, Vávila Esbora, Lázaro Alonso. Nossas musas, Daniela, Mercur e Red. E as suas? É só a Cláudia Leite que vive correndo. O que é isso? É só a Cláudia Leite, irmão. Mas no show dela vai mais gente que em jogo no barradão. Aliás, prefiro não ter estádio que jogar no barradão. Estádio pedido, construído ao lado do trechão. Sua maior glória é ter Ivete como torcedor e se gabar. Ai, temos popó e vai ter mora. Apela pra famoso, talvez seja o que te reste. Nossa torcida é o povo e é a maior do Nordeste. Oxe, não precisamos de Lázaro Alonso. Pra nós vocês continuam sendo virgem de 100 anos. Passos interrompidos na hora do coro. Diferente do tricolor de aço. Em 88, respeito, pai, ó glória. O campeão brasileiro e o primeiro nacional da história. E a goleada mais vexatória. Continua os 10 a 1 que nós metemos no vice-história. Quer falar de goleada? Lembra do 7 a 3? E no barradão o leão meteu mais 6. A gente é preguês de uma ova, quer a prova? Quem foi que ganhou de simbolo na estreia da Fonte Nova? Vem! 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 A Fonte Nossa, estádio dependente. Que além de ser de aluguel, ainda cai e mata a gente. Vocês não tem estádio e nem nada que pregue. Resimbede. Qual é o maior campeão do Nordeste? Qual? O Bahia até que tenta, mas só vitória tenta. Já que não consegue ganhar título, então me venda. De brasileiro não, aí você mentiu. Aprenda, brasileiro não é a taça Brasil. Mas um ano vai se passar com o Bahia na zona. A gente vai pra primeiro e cês ficam na segunda. E por falar minha história, se não me falo a memória. No brasileiro unificado, quem é que tem mais vitória? Hein? Quem? Haha! Cara! Nossa! Peraí. Peraí. Meu Deus! Caraca, velho! Muito bom. Essa batalha foi muito boa. As rimas, tanto do cara do Bahia, quanto do cara do Vitória, são incríveis, impecáveis. Eu sou corinthiano, mesmo tendo sido na Bahia, só que eu ainda tenho um time favorito lá. Os meus três tios, só sempre o Bahia, só que eu sou Vitória. E... Não é porque o Vitória é o meu time favorito, mas as rimas do Vitória foram melhores. Teve até uma um pouquinho mais pesada, quando ele citou aquele acidente da Fonte Nova, que um pedaço do estádio caiu. Mas... Sensacional. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Vou mandar, vou colocar o link na descrição do vídeo. Vou colocar o link na descrição do vídeo. E... Vai lá, é... Se inscreve no canal deles. É muito divertido. Valeu aí pra quem assistir. Dá um joinha embaixo. Se inscreva no canal pra... Pra me ajudar a crescer, então... Obrigado, gente. Falou! Tchau. 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 Tchau.